Porque o ônibus que levava estudantes tombou na BR-101, o acidente por sorte, por sorte, não passou de um susto. Mas quem estava na rodovia precisou ter paciência, viu? Filas quilométricas se formaram. Foi por volta das 8 horas da noite. Esse ônibus vinha de Laguna, sul do estado, com destino a Curitiba. Eram cerca de 40 passageiros, estudantes no Paraná. O motorista contou como tudo aconteceu. Eu estava vindo normal do lado direito, atrás de outros caminhões, seguindo a fila. E eu só escutei quando o pneu estourou e ele agarrou para subir no barranco. Ele só tombou porque ele subiu a metade do barranco e veio para a pista de volta. Não houve feridos, nada grave. Mas para quem estava dentro do ônibus, os momentos foram de muita tensão. O pneu do ônibus explodiu, fez um barulho e daí ele começou a ir para um lado e para o outro. Dentro do ônibus a gente não tinha noção se ele ia tombar para um lado, se ele ia tombar para o outro, se ele tinha batido em alguém ou não. Na hora o desespero bateu, aí todo mundo estava no chão, a gente ajudou a levantar todo mundo. E era gritaria para todo lado, não sabia o que estava acontecendo, não sabia nem para onde tinha caído. Achei que tinha caído num barranco, mas no fim estava no acostamento e estava todo mundo bem. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o atendimento precisou ser rápido para poder liberar a pista. Por conta do final do feriado de proclamação da República. Mesmo assim, não teve jeito. Houve muita fila e congestionamento. A gente recebeu a informação de um tombamento de um ônibus ocorrido no KM30 da pista norte. Chegando ao local, confirmada a ocorrência, felizmente sem vítimas. Chegando ao local. Chegando ao local. Obrigado.